Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente tá com a câmera um pouco mais parada, vamos movimentar um pouco essa câmera aqui Mas é porque na verdade hoje não é vlog, 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 saindo de casa e tudo mais Se pá a gente sai, se pá a gente sai daqui a pouco Eu quero mostrar pra vocês, na verdade tinha tanta gente me perguntando, muita, muita gente Pelo amor de Deus, eu acho que eu recebi mais de 400 mensagens sobre isso, velho Eu postei o vídeo da faculdade e eu mostrei a minha rotina na faculdade Falei nos meus stories também, que eu tava na faculdade e tudo mais E aí o pessoal tava me perguntando, Lorenzo, a gente entendeu que você tá na faculdade Ufa, que bom que vocês entenderam Mas como funciona a sua faculdade? Tipo, o que você faz aí? Como é as aulas? Quantas aulas você tem? Horário e tudo mais? Então, eu separei esse vídeo pra falar justamente sobre isso Como funciona a minha faculdade americana Bom, mas antes de eu mostrar pra vocês as minhas aulas e tudo mais Deixa eu só te explicar uma coisa A faculdade que eu tô fazendo, ela é um community college Ou seja, é como se fosse uma faculdade pública Mas não existe faculdade pública, assim Tipo, você não entra de graça numa faculdade só por ela ser pública Na verdade, o community college é uma faculdade barata Antes de eu entrar na universidade, eu vou fazer a universidade daqui a dois anos Eu faço o community college, faço os dois primeiros anos de community college Eu pago, tipo, muito mais barato, muito mais barato Faço os dois primeiros anos E aí eu transfiro pra uma universidade Que vai ser ou aquela que a gente... Que eu gravei um vlog lá, que eu fui mostrar o campus pra vocês Que é a UCF Ou pode ser a UF, que é a Universidade da Flórida Eu tô pensando nas duas, quem sabe apareça uma outra aí Não sei, não sei Mas é basicamente isso Community college, eu faço os dois primeiros anos O freshman year e o sophomore year E é mais barato E aí depois eu transfiro e finalizo todos os quatro anos de faculdade Em uma universidade Deu pra entender mais ou menos como funciona? Eu acho que sim, beleza? Então vamos pra segunda parte Bom, agora eu quero te falar um pouquinho sobre as aulas Lorenzo, como funcionam as aulas? Bom, eu, como eu sou freshman Eu tenho quatro aulas Freshman é tipo o primeiro ano assim da faculdade Eu tenho quatro aulas E uma aula é de ciência da computação A outra aula é de inglês A outra é matemática E a outra é... New Student Experience E todas essas aulas que eu vou falar daqui pra frente Elas tem uma hora e quinze minutos de duração Todas, uma hora e quinze minutos de duração Então é um horário padrão assim pra cada aula Bom, a primeira aula que eu vou te falar É a aula de matemática Calma aí, essas paradas que estão aqui atrás Esses papéis aqui É tipo, ignora porque é coisa do meu irmão Bom, a aula ela é presencial Tipo, eu tenho que ir pra universidade A gente ficou uma hora e quinze na aula Só que ela é presencial e online ao mesmo tempo Porque tudo que a gente faz na aula É pelo computador Então tem um site A gente entra no site E os professores Na verdade são dois que eu tenho O professor e o advisor Os dois eles só te ajudam mesmo Tipo, ah, você não sabe resolver isso? É dessa forma que faz Só que tipo, é tudo online, tá ligado? É literalmente tudo online A gente senta lá Abre o computador Abre o site E vai fazendo os deveres E tem a videoaula A gente assiste a videoaula Faz a anotação e vai fazendo os deveres E é basicamente isso E aí como funciona? São, é... Cada mês tem um quiz Cada mês tem um teste Então um mês é dividido em quatro semanas As três primeiras semanas São três homeworks diferentes Um pra cada semana E na última semana É a semana do quiz Tem o review e o teste Entendeu? É literalmente assim Quatro semanas padrão Tipo, três homeworks Um review e o teste Mas o bom dessa aula É que você faz tipo No seu tempo, tá ligado? Porque igual eu falei É um mês dividido em quatro semanas, né? E aí tem um dever pra cada semana Se eu quiser, eu posso fazer tipo As três semanas de deveres Em dois dias Se eu ficar o dia inteiro fazendo os deveres E na próxima aula eu já posso fazer o quiz Então tipo, eu já vou estar muito adiantado Vou estar tipo um mês adiantado na frente de todo mundo Se eu quiser fazer isso Eu posso, tá ligado? Então isso que é legal Tipo, você tem essa flexibilidade Você não depende de ninguém Você não depende do professor Você depende de você Você tem que fazer E se você fizer mais rápido Você fez mais rápido, tá ligado? Eu achei isso muito irado Calma, calma, calma Eu estou em cima da minha cama Espero que a câmera não fique ruim Mas agora eu vou falar um pouquinho Sobre a minha aula de inglês Como ela funciona Literalmente 15 minutos Depois que acaba a minha aula de matemática Então eu tenho 15 minutos ali de break Só pra ir no banheiro Conversar com o amigo meu E aí eu já vou pra sala de aula de novo Mas essa aula, ela é uma aula presencial Só que, tipo, na sala a gente só aprende as coisas normais Tipo, a professora só vai ensinar como fazer um essay Tá ligado? Como fazer um texto Como fazer uma redação E aí, todo o resto Todo o dever Tudo, 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 tudo É pelo computador Então, na sala a gente só aprende E o resto todo é no computador Aí o dever é pelo computador A prova é pelo computador E todos os dias a gente tem que separar Tipo, uma hora e meia Duas horas do nosso dia Pra poder fazer os deveres do computador Porque se não Já era Tipo, já era Literalmente É muito dever É muito dever Eu acho que essa é a aula que eu tenho mais dever É, a gente já leu, tipo, cinco capítulos E a gente tentava Começando a terceira semana de aula É gigante, tipo É gigante A gente já leu cinco capítulos disso E já tem prova Eita, quase caí da cama Já tem prova semana que vem E pra sexta a gente já tem uma redação pra fazer E, tipo, tem uma prova do terceiro e do quarto capítulo Sendo que a gente já vai fazer a do quinto semana que vem Tipo, é loucura, é loucura Ai, ai Tô aqui na sala agora Mas é o seguinte Vou mostrar pra vocês como funciona a minha aula de New Student Experience Ela é pra poder ver como é o meu futuro O que eu vou fazer quando crescer Os meus objetivos Os meus goals Os meus... Tipo, o que que... Qual a minha identidade As minhas habilidades Essas coisas E aí pra isso a gente usa um livro Que é, tipo, pra gente encontrar as nossas forças, né Tipo, qual a nossa habilidade mais forte O que a gente mais tem Tipo, você olha pra mim E você já sabe essas características Tá ligado? É tipo, eu chegar pra minha mãe Minha mãe fala Chega a mãe E aí, o que que eu sou ela? Você é preguiçoso Tipo, é você olhar na característica da pessoa Tá ligado? E uma das coisas que eu mais gostei nessa aula Que a gente já fez um dever Foi bem assim A professora pegou um papel E aí de um lado o papel a gente escreveu Tipo, o que a gente quer ser quando crescer Aí eu coloquei lá Desenvolvedor de aplicativo Blá, 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 blá Aí, no final da aula Tipo, a gente já tinha esquecido Desse... Disso aqui, tá ligado? Ela mandou a gente pegar Virar do outro lado Pra fazer uma outra anotação Pediu pra colocar algum problema social Que a gente acha que tem na sociedade Aí eu coloquei Roubo Crime Poluição E entre outros Pobreza e tudo mais Ela falou Eu achei muito errado esse dever Porque ela falou Agora vira os dois lados E tenta achar De alguma forma Que isso que você quer fazer no futuro Bate com esse problema social E assim você vai ter sucesso Tipo, pegar um problema E resolver ele Com aquilo que você quer fazer no futuro Cara, eu achei Tipo, fenomenal Tá ligado? Tem só mais uma aula Que é... Eu acho que é a mais legal pra mim Porque eu trabalho com computação Tipo, eu quero desenvolver aplicativo Então eu tenho uma aula de ciências da computação Essa aula é 100% online Então tipo, eu não tenho uma sala Eu não sei Eu não conheço a professora É tudo por e-mail É basicamente assim E o legal dessa sala Na verdade, não é o legal Essa é a parte ruim Eu, Lorenzo Não consigo Tipo, eu sou muito ruim Pra poder gravar as coisas só lendo Eu gosto de, tipo Pegar no livro Ler, grifar Escrever Resumo E escrever de novo E grifar E fazer uma anotação Eu gosto de estudar assim É a minha forma de estudar Só que como é tudo online O livro é online Tudo que a professora passa é online Eu tenho que pegar do livro Online É baixar o capítulo E ficar grifando Tipo Online, mano Grifando online Que isso é sentido Eu acho muito ruim Mas pelo menos Eu pego tudo que eu grifo E eu escrevo Pra poder aprender, né Mas eu não curto Eu não curto muito Esse método Tipo Do livro Ser online Podia ter a opção De a gente comprar o livro Pelo menos eu ia ter o livro na mão Eu acho que ficaria mais fácil Só que de resto É fenomenal É lindo É lindo Não vejo a professora Não conheço ela Não vai encher meu saco Tá ligado? Eu fico de boa na minha Só tendo que fazer os deveres Na hora que ela manda E também Uma outra coisa que eu curti muito nessa aula É que tipo assim Como eu tenho um Macbook Eu uso o Xcode Que é o aplicativo de desenvolvimento da Apple Eu abro ele em C Faço o programa todo ali E tipo Eu já salvo E já mando pra professora Então eu entro no programa Escrevo o código Renderizo Salvo no arquivo que ela quer Mando pra ela Sem Acabou Nerd Mas é basicamente assim que funciona A minha facu Eu curto bastante Eu acho maneiro Eu gosto desse método Sabe? Dessas aulas online Da aula presencial A forma que eu coloquei Cada horário e tudo mais Eu achei muito bom Eu gosto Eu gostei Sabe? É basicamente isso Se você tiver alguma dúvida Deixa aí nos comentários Mas eu quero te falar mais uma coisa Não sai do vídeo Essa aqui é a parte mais importante do vídeo Presta atenção Eu sei que você que tá assistindo esse vídeo Também tem o sonho De morar nos Estados Unidos um dia Eu sei que você que tá assistindo esse vídeo Também tem o sonho De aprender inglês E ter outras oportunidades Oportunidades que Você só vai conseguir Falando inglês Sabe? Oportunidades no trabalho Você vai ser Você vai ser bilingue Falando português e inglês Isso já aumenta a sua chance Em 70% Sabe? No mundo também Você quer viajar Para outros países Você quer ter a oportunidade De sonho De vir morar nos Estados Unidos Um dia De fazer uma faculdade americana De trabalhar nos Estados Unidos Ou até constituir uma família Nos Estados Unidos Ei, a melhor hora Para aprender inglês Para aprender inglês É agora Depois que você vai ficando mais velho A sua mente vai tendo outras preocupações E para aprender uma nova língua É muito difícil Eu falo isso porque minha mãe tá lá na mesa Com 49 anos aprendendo inglês Porque ela não conseguiu aprender Quando eu tava jovem Sabe? Então tipo É literalmente sobre isso que eu tô falando Aproveita a sua juventude Para poder aprender inglês E Lorenzo Como você aprendeu inglês? Bom Eu usei técnicas Que me custaram um pouco caro Para poder aprender Eu sempre fiz um cursinho de inglês Eu sempre Fiz o cursinho da cidade As aulas de inglês Da escola Mas Eu só Chegava no final do ano A única coisa que eu sabia Era verb to be E eu tenho um irmão mais velho Americano E tipo Eu nunca conseguia conversar com ele Porque a escola e os cursinhos Não me ensinavam a conversar Só me ensinava verb to be Tipo O ano inteiro Daí que eu entrei numa aula particular de inglês Eu fiz um ano de aula particular E também meu pai investiu em mim E ele me pagou um intercâmbio De mais de 6 mil reais Ou seja O intercâmbio foi mais de 6 mil reais E as aulas de inglês também foram um custo bem alto Então Tipo Eu investi Eu acho que mais de 8 mil reais Por aí Tá ligado Com tudo isso Pra poder aprender a forma certa De falar inglês Aprendi com os americanos Eu fiquei na casa do diretor da escola Ele me ensinava o dia inteiro Me mostrava outros métodos De aprender inglês Como por exemplo Com filme Com música Com série Estudando Formas diferentes de estudar Sabe E eu adquiri todas essas técnicas E eu decidi Criar um curso Pra você poder aprender isso Pra você ter essas oportunidades Que eu tive Agora Nesse exato momento Eu liberei um curso Pra todo mundo Que quer aprender E o que eu investi Mais de 8 mil reais Eu vou te passar Por 55 reais Por 55 reais O que eu Tipo Eu acho que nem dá pra Nem dá pra fazer essa comparação Mais de um ano Aprendendo as técnicas E mais de 8 mil reais E mais de 8 mil reais investidos Eu tô te passando Em um curso As 9 técnicas Que eu aprendi Por 55 reais A última técnica Que eu acho que é a mais importante Que é a da conversação Eu passo pra vocês Uma ferramenta Chamada Cambly E eu consegui fazer uma parceria Com o pessoal do Cambly E as primeiras 300 pessoas Que comprarem o curso Vão ter um free trial Pra poder usarem o Cambly Ontem eu soltei pro Close Friends E mais de 50 pessoas Já adquiriram Então tipo Corre Porque já Agora já tá 250 O que que é o Cambly? Eu vou te mostrar Uma forma de você Aprender inglês Daí da sua casa Usando uma das técnicas Que eu te ensinei No curso Que eu vou te ensinar No curso Tá bom? Então vamos lá Bom, tô aqui com o Cambly aberto E o Cambly Basicamente é o seguinte É um serviço online Que oferece Aulas de conversação Em inglês Com pessoas Que falam inglês nativo Ou seja Pessoas que tipo Nasceram E foram alfabetizadas Nos Estados Unidos Canadá Cadê? Inglaterra Austrália Então tipo Vários lugares Que o inglês é nativo É uma língua nativa E essas pessoas Você entra aqui Você liga pra elas Faz uma call E você tem uma aula De conversação com elas E o melhor de tudo É que esses tutores Eles ficam aqui 24 horas Tipo O dia inteiro 24 horas E 7 dias da semana Você vai entrar E vai ter tutor aqui Pra você poder ter Uma aula de conversação Mas beleza O que a gente vai fazer Aqui agora? A gente vai abrir Uma aula Mano Vamos ver como é Vamos conversar Com alguém realmente Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Vou procurar alguém Da Califórnia Eu ia procurar de Boston Mas vamos procurar Da Califórnia Que o meu sonho É morar lá Então vamos conversar Com alguém de lá Ó Consegui achar alguém aqui Luluna Los Angeles Califórnia Então Que parte do Brasil Você é de? Eu sou de Espírito Santo São como As roupas de Rio de Janeiro Você conhece Rio de Janeiro? Uhum Espírito Santo Sim É 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 Sim É 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 A gente ficou aqui conversando uns 25, 30 minutos, ele tava falando sobre a namorada dele, que a namorada dele é do México, ele tava lá visitando ela e tudo mais, a gente falou sobre o Brasil, sobre onde eu, tipo, agora eu tô morando em Orlando, sobre minha faculdade, Computer Science, falamos sobre um monte de coisa, falamos muita coisa, 30 minutos conversando, é incrível essa plataforma, porque você treina muito a sua conversação, 30 minutos conversando com alguém, com um americano, é incrível, é incrível. Então se você tiver interessado em conhecer o Cambly também, é só você vir aqui na descrição, embaixo do link do meu curso, tem o link do Cambly, pra você poder entrar e pra você ter acesso, eu acho que com esse link você tem acesso a uma aula gratuita, você vai poder conversar com uma pessoa, por favor, tente, experimente, e aí depois de você fazer a aula gratuita aqui no Cambly, se você viu que faltou algum, tipo, que seu inglês não foi muito bem, que você faltou, né, aquele, pô, e agora? Tipo, ficou meio estranho, eu não sabia o que falar e tudo mais, eu te recomendo comprar o curso pra você poder aprender a conversar, e aí sim, você volta aqui pro Cambly e usa de novo, e pratica a conversação infinitamente, caraca, que plataforma boa, eu amei, eu amei. E é isso aí, chegamos aqui ao final do vídeo, é, eu acho que esse vídeo ficou um pouquinho grande, mas é porque, cara, tinha tanta coisa pra eu mostrar pra vocês, fiquei muito feliz porque eu tava lançando o curso, e também tô muito feliz porque a gente conseguiu fazer essa parceria com o pessoal da Cambly, e com esse cupom desconto, vocês vão ter uma aula gratuita, né, pratica seu inglês, usa as dicas que eu passei aqui agora, tá bom? E se você vê que não foi muito bom, compra o curso e depois você volta pro Cambly e finaliza, tipo, porque é importantíssimo, a conversação é importantíssima, e o mais legal de tudo é que com o Cambly você pode fazer em qualquer lugar, você viu, eu tô aqui em casa estudando conversação com uma pessoa, com um tutor que fala inglês fluente. Então você pode tá viajando, é, fazendo uma, uma viagem com a sua família e você também pode tá estudando inglês, então é incrível, é incrível, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações, hum, beijo no seu coração, um abraço, e eu vejo você no meu próximo vídeo, falou!